Boa noite, salve, salve, coletividade da quebrada. Hoje eu estou aqui no Skype, estou em call, estou em conferência com nada mais, nada menos que a Eliatan. E eu tenho um objetivo bem difícil, primeiro que é tentar me comunicar em inglês com ela. Há muito tempo quando eu morei na Bolívia, eu convivi um tempo com algumas pessoas do Canadá e eu aprendi um pouco, porém a ideia, esse vídeo aqui vai servir para você mandar perguntas, eu vou fazer um vídeo de entrevista com a Eliatan, você vai conhecer a conta dela, observa que essa conta tem mais de 3 milhões e meio de poder, e ela vai mostrar tudo, mas tudo que tem nessa conta para a gente. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer perguntas de vocês. E quando eu postar o vídeo novo, ele vai ter uma legenda em português, por exemplo, você vai deixar a sua pergunta aqui em português, eu vou traduzir ela e vou falar para a Eliatan. A Eliatan vai me ajudar a traduzir e a gente vai fazer um vídeo que eu acho que nunca aconteceu no legenda. É uma entrevista com alguém de fora do país, ela mora nos Estados Unidos, com as legendas em português. Sabe aquelas, tipo aquelas reportagens, aquelas entrevistas quando um canal de televisão fala com uma pessoa de fora do país? Aparecem vários e vários subtítulos aqui na parte de baixo. E vai ser assim, então, o que você tem de curiosidade de saber? Sobre a Eliatan, pode ser sobre a pessoa dela, pode ser sobre a conta dela, como ela fez esse poder. Então, deixa a sua pergunta, eu vou selecionar as 15 melhores perguntas que eu achar e vou estar realizando. Agora eu vou arranhar, cara, você vai dar risada porque o meu inglês é muito, mas muito ruim. Pega a visão, vamos tentar, eu acho que tem que começar no hi, né? Hi! Vamos ver se ela me responde. Hi, hi! Oh, hi! Hi! Eu vou tentar falar com você, ok? Ok, perfeito. Eu vou tentar falar com ela. O seu inglês é melhor do que o meu português, então... Ela falou que o meu inglês talvez é melhor do que o português dela, ok. Qual é o seu nome? Meu nome é Eliatan, eu vou comprar... Ah, não, não é o seu nome, não é o seu nome, é o seu nome, é... Ah, não, não, eu... Não, é, sim, sim, é, Eliatan é o seu nome, mas o seu nome em real-life, é? Eu vou para a Elia, para todos os blogs, para tudo, eu vou para a Elia, só porque, eu acho, por razões de privacidade, é muito bom. Eu acho que é diferente para as mulheres no YouTube do que é para os homens, às vezes, e eu acho que eu adoro ter essa separação. Da hora que eu não entendi nada do que ela falou. Porém, no vídeo da entrevista, vai ter as legendas aqui, a gente vai traduzir, vai ficar um vídeo muito legal. Vou tentar pedir para ela mostrar os pets da conta dela. Can you show your pets of your account? Aí, ó, ela entendeu, consegui. Uau! 216. Pega a visão, mano. Então, essa entrevista vai ser estouro. A gente vai fazer uma entrevista em inglês, eu vou tentar com os subtítulos aqui em português. Eu acho que vai ser uma coisa inovadora, que vai ficar muito legal. Olha o poder desses pets dela, na moral. É... Ele é... Ele é tan. Uhum. Thank you for... Thank you for it. It's on pre-video to my subscribers make the questions for... Eh... We make other video, ok? Ok, perfeito. Eh, understand? Ah, sim. So we'll get the questions from everybody, and I think this will be good because... Sim, sim, sabe, eu tenho um monte de espectadores brasileiros no meu canal e eu me sinto muito mal que eu não posso falar com eles em português, então eu acho que essa é uma boa chance de ser capaz de... Eu vou falar com você em uma palavra e você tenta falar com isso. Salve para a coletividade da quebrada. Tente dizer isso. Salve para... Isso é muito, muito difícil. Não, não, tenta, 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 tenta. Ok, eu vou falar com palavras. Salve. Coletividade da quebrada. É do Brasil! Salve para a coletividade da quebrada. Galera, deixa sua pergunta, compartilha, manda esse vídeo na sua guild, manda no Global, fala que vai ter uma entrevista com a gringa no canal do Mano Jogo Pelado. Até a próxima e tamo junto, mano, o canal só cresce. Fui! Demorou aí, compadre, se você fechar comigo, desce o dedo, solta o like, fortaleça o indivíduo. Informação e novidade com os rap de verdade, inteligência e persistência resulta na qualidade. Conteúdo de primeira, quer tá sempre informado, o canal da dianteira do Mano Jogo Pelado. Solta a voz, solta a rima, no final eu lago um grito, sou feroz na disciplina, salve para meus inscritos.